São meus brinquedos, são meus brinquedos, cubos de aviões e caminhãozinho, a coruja pula, bola, quica, o martelinho faz tum-tum, o martelinho faz tum-tum. Isso são dois carros de brinquedo. Um, dois. O carro verde tem cabelo roxo, chifres azuis e rodas laranja. Vai! Aqui está o carro rosa. Ele tem olhos verdes, dentes brancos, chifres verdes e cabelos azuis. Vamos contar as rodas. Uma, duas, três, quatro. O carro verde desce ou escorrega. O carro rosa vai andar em cima da mesa. Vamos pentear o carro. Um pente. Uma presilha. Carro, olhe no espelho. É o seu reflexo. Um pente. Um pente. Um pente. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Tum, tum.